Todo mundo, pelo menos uma vez, já assistiu televisão. E todo mundo sabe que tem muita bosta voando pelos canais. Então, cansada disso, a SEGA resolveu ter seu próprio canal, o SEGA CHANNEL, que foi um projeto desenvolvido para o Mega Drive. Você aí deve estar se perguntando... Ué, que porra é essa? Fica passando jogo na televisão? Não, não, calma aí. Quando você assinava o SEGA CHANNEL, eles iriam te enviar um cartuchão pelos correios. Esse cartucho tinha que ser plugado no seu Mega Drive. Assim, o seu Mega estaria ligado à sua televisão com uma conexão a cabo. Esse serviço, o SEGA CHANNEL, lhe dava acesso ilimitado a 50 jogos diferentes, que de mês em mês iriam ser substituídos. Você escolhia o game e baixava, sem nenhuma taxa de preço adicional. Mas na época, esse serviço dependia de uma boa conexão para funcionar de uma maneira estável. E isso todos sabem que não era comum naquele tempo, onde a televisão era de cabo analógico. E isso causava vários erros no seu download. Assim, tendo que recomeçar tudo de novo. Mas aí você pensa... É só baixar uma vez e ter o meu game pra sempre. Eu também pensei isso. Mas na verdade, o game fica meio que na memória do seu Mega Drive. Então quando você desligava o console, se quisesse continuar jogando, você tinha que baixar tudo de novo. Os testes do SEGA CHANNEL foram realizados no ano de 1993. E sim, tiveram um grande sucesso. Tanto que no mesmo ano, as empresas de TV, TCI e Time Warner estavam oferecendo esse serviço em grande parte dos Estados Unidos. O SEGA CHANNEL lhe oferecia grandes clássicos do Mega, como Sonic, Streets of Rage, Mortal Kombat e por aí vai. Além disso, o assinante poderia jogar demos de jogos que iriam ser lançados. Como por exemplo, o game Primal Rage, que apareceu no SEGA CHANNEL alguns meses antes de seu lançamento oficial. E muitos ainda estão se perguntando... Como que nunca vi isso no Brasil? Como sempre, os brasileiros não tiveram essa oportunidade. Aqui, uma TV a cabo era muito caro. E também, o cabo analógico aqui era péssimo. Então, não valia a pena trazer esse serviço para o Brasil. Nem mesmo a gloriosa Tectoy conseguiu fazer isso. Em 1998, o SEGA CHANNEL chegou a seu fim. Pois nessa época, nos Estados Unidos, o Mega Drive já estava morrendo. Mas é, deu certo mesmo. O serviço ficou 6 anos no ar. E muito obrigado mesmo ao site Comunidade Mega Drive. Várias informações que usei nesse vídeo foram retiradas de lá. E se curtiu o vídeo, deixe claro isso. Clique aí embaixo em gostei. Isso me dá um belo incentivo a continuar postando vídeos. E ajuda muito na divulgação do canal. E se quiser acompanhar os novos vídeos, clique aí embaixo para se inscrever. E se você tem Twitter e não me segue, é arroba vídeo de clássico.